Você já ouviu falar no clérigo da Igreja Católica que falou sobre extraterrestres? Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente vai estar falando a respeito de um clérigo, um representante da Igreja Católica que se manifestou na década de 80 sobre os objetos voadores não identificados e sobre a vida extraterrestre. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O clérigo Dom Helder Câmara, bem conhecido de todos aí, porque ele foi um defensor dos direitos humanos naquela época da ditadura, um homem com grandes ideias avançadas, inclusive do seu próprio tempo, ele chegou a participar de um congresso de educação em Quebec, no Canadá e durante esse congresso ele chegou a manifestar a sua opinião sobre extraterrestres, que eu vou ler aqui para vocês. Esse evento, ele aconteceu então em 1981, em julho de 1981, e ele chegou a se pronunciar da seguinte forma É uma enorme suposição do homem acreditar que ele está sozinho no universo. Eu tenho uma intuição muito forte que me leva a acreditar que o homem provavelmente irá encontrar vidas inteligentes e humanas quando suas viagens interplanetárias, portanto, não sejam subjugadas, assim, nossos filhos ou netos devem estar prontos quando este primeiro contato chegar. Então, ele falou isso no 5º Congresso Mundial de Ciências da Educação, que aconteceu lá em Quebec, no Canadá. Mas fora esse pronunciamento de 1981, nesse congresso, lá no Canadá, nós temos em nossos arquivos uma carta histórica que eu vou mostrar agora para vocês. Dá uma olhada aí na tela. Esta carta, endereçada à pesquisadora pioneira, hoje falecida, Irene Granck, datada de 25 de julho de 1984 e assinada pelo Dom Helder Câmara, dizia assim É bem interessante o que ele fala Minha posição em face aos extraterrenos, em grandes linhas, é esta. Ele fez vários tópicos sobre a vida extraterrestre. Primeiro tópico Minha fé cristã só faz crescer quando eu penso que o Filho de Deus se encarnou e nasceu nessa nossa galáxia que está longe de ser uma das maiores e na Terra que é o grão de poeira dentro do universo. Então ele já pensava aí, já teorizava e tinha esse pensamento que a Terra é uma poeirinha dentro desse grande universo. O outro ponto que ele coloca é o seguinte Ou seja, ele está falando aqui que a gente não pode limitar o poder de Deus, o poder criador de Deus, ou seja, fez milhões, bilhões de sistemas solares onde provavelmente ele colocou vida e que isso não deveria ser feito apenas para o olhar do ser humano. E aí eu te falo uma coisa Tem sistemas solares que nem o olho humano consegue chegar, que o Hubble, aquele telescópio, ele já conseguiu fotografar alguma coisa Mas tem muita coisa que a nossa vista humana não consegue captar. Então, se a gente falar que estamos sozinhos no universo, a gente está limitando o poder de Deus. Outro ponto que ele coloca que é bem interessante, o Helder Câmara, Dom Helder Câmara, é o seguinte Outra coisa que ele fala, ele deve ter semeado vida nos mundos de mundos, do nível da nossa, abaixo e acima. Ou seja, ele fala aqui algo profundo, que Deus semeou vida tanto nos mundos que estão no mesmo nível de evolução que o nosso, que é a Terra E em mundos que estão acima e mundos que ainda estão abaixo, em níveis abaixo de evolução. E para terminar a sua carta que ele endereçou a Irene Granchi, ele fala o seguinte Penso que o homem está quase descobrindo como viajar com as grandes forças da natureza E então, viveremos a época das grandes viagens espaciais Não tenho também problema em admitir desembarques na Terra de extras espaciais Ou seja, ele sendo um clérigo da Igreja Católica, não tinha problema de admitir a vida extraterrestre E que esses seres que tripulam os ovnis estejam visitando a nossa Terra desde que o mundo é mundo Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, acione a sineta para ser avisado de nossos vídeos Nos acompanhe aí nas redes sociais e deixe o seu comentário Se você souber também de algum outro caso, de algum clérigo da Igreja Católica Que se manifestou a respeito dos extraterrestres Mande o seu comentário ou nos escreva, informando para que nós possamos fazer novos vídeos como esse mostrado aqui Se você gostou, clica aí no joinha e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr.